Espera, antes que a gente passe por essa porta e antes que tudo isso comece, olha nos meus olhos e escuta. Eu não quero conhecer teus pais, não quero adicionar os teus amigos e não quero declarações na chuva, e quando isso acabar que as lembranças sejam o nosso único laço. Por todos os cantos, o som da chansão, chansão da amor, chansão da amor, chansão da amor. Você lembra exatamente como tudo começou? E como terminou? Lembra as frases, os gestos, os gostos, os cheiros e Paris. Como você vai lembrar de mim? O que vai ser real em meio a essa dor, essa falta? Em Paris tudo tem cor, tudo é clichê. Não há nomes, regras ou julgamentos. Aqui nesse quarto cabem todos os pecados E nenhum perdão O que vai ser real em meio a essa dor, essa dor, essa dor. O que é isso? Vai escrever? Não, ando sem inspiração ultimamente E a culpa é minha? Também não Tá bom, quer um cigarro? Não, você sabe que eu não fumo Não, você sabe que eu não fumo Sou a cidade que te abraça Um falso abenovente Um cainho arrependido Sou a cor esquecida Sou o vento e você é a folha Sou uma gota de chuva e você é a terra Sou esse cigarro que morre lentamente na tua boca Digo que te amo, então te abandono E me desespero Porque eu não quero viver em nenhum universo em que você não exista E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Não espere encontrar uma história aqui, só existem lembranças e fragmentos. Vamos lá. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma o fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão viu que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. O que foi? O que foi? Desculpa. Tá tudo bem, não foi nada. É lindo aqui, sempre tira as meninas aqui. Aqui eu venho a escrever às vezes. Adoro tudo que você escreve. Aqui eu escrevo meus medos. Do que você tem medo? Tanto a coisa. Tipo? E não conseguir amar alguém do jeito como as pessoas amam. Como? Pra sempre. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. A noite é seu e eu preciso só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida. Razão da minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. A noite é seu e eu preciso só saber. Como vai você? Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Eu só preciso saber. Eu só preciso saber. Como vai você? Como vai você? Você me ama? Você me ama. Por quê? Por quê? Sim. Eu te amo porque você é linda. Eu sou feia. Então eu te amo porque você é feia. O senhor não sabe nada sobre mim. Ah! Eu vou fugir? Não. Esse quarto é o único fogo que a gente tem. Esse mundo é uma grande prisão. Onde pessoas colecionam pessoas. Ainda vamos nos encontrar. E no final, veremos que não somos assim tão diferentes. Agora você é apenas mais um pedaço meu. Que anda por aí. Que anda por aí. Livre. Latente. Sangrante. Longe de mim. Devemos quase tudo, parem de olhar, achamos que eles não iriam nos julgar. Somos mais que dois mil da suas Perdemos quase tudo sem nem apostar A multidão veio correndo pra nos abraçar Somos mais que dois mil da suas Sim, já passou Hoje não vou Sair assim Estamos aqui E estamos ali no bar Sabemos que não é bem assim Falaram coisas pra mim Meu bem, você nunca foi assim